Eles cantam, tocam e encantam com vocês, Talentos! O amor, duele reconhecer, duele equivocar, se duele saber que sem ti é melhor, aunque no início não me perdi, apenas te vi, sempre me hiciste como quisiste. Porque sempre estive equivocada e não o quise ver, porque eu por ti a vida dava, porque tudo o que começa acaba, porque nunca tive mais razões para estar sem ele, porque custa tomar decisões, porque sei que vai a doler e hoje pude entender que a esta mulher, Sempre a fizeste e me amei, de triste. Hoje que não posso mais, sigo decidida a deixarte atrás, por tu desamor, lázima estou. Hoje me perdi, apenas te vi, sempre me hiciste como quisiste, porque sempre estive equivocada e não o quise ver. Porque eu por ti a vida dava, porque tudo o que começa acaba, porque nunca tive mais razões para estar sem ele, porque custa tomar decisões, porque sei que vai a doler. E se assim me sentia, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, apostando com a minha vida. E se assim me sentia, porque sempre estive equivocada e não o quise ver, porque eu por ti a vida dava, porque tudo o que começa acaba, porque nunca tive mais razões para estar sem ele, porque custa tomar decisões, porque sei que vai a doler e hoje pude entender. Que a esta mulher, sempre a fizeste e me ensamem, de triste. Amém.